Fala aí pessoal, está começando mais um episódio do nosso podcast, o Fala É, esse podcast com a cara do Alterosa Esporte, a mineiridade do Portal Uai. Falando em mineiridade, hoje um convidado que tem tudo a ver com Minas Gerais, o cara que decidiu o último jogo do América. Mateuzinho, parabéns pelo jogo, pelo aniversário de 25 anos e obrigado pela presença aqui. Obrigado, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, muito feliz na data do meu aniversário, poder jogar e fazer um gol, dar um passe e é uma satisfação estar aqui com vocês. Não foi um gol qualquer, aquela cavadinha ali é para quem sabe. E Mateuzinho, se a gente acompanhar os programas de estatísticas, eles mostram que você teve a maior nota da partida, por conta da assistência, do gol, da partida que você fez como um todo. Nota boa, suficiente para passar de ano. O Mateuzinho na escola era bom assim também ou não? Ixi, na escola já era, mas já enrolava os professores. Sentava na frente da cadeira e começava... Ainda bem que sabia jogar bola? Ainda bem que sabia jogar bola, porque se dependesse dos estudos aí o maluco estava perdido. E como é que foi essa infância aí, Mateuzinho? Conta para a gente onde você nasceu, aqui em BH, na região de BH, tem amizade por lá ainda na região? Como é que é? Eu sou de Belo Horizonte mesmo, sou nascido e criado na comunidade chamada Landim, em Ribeirão das Neves, Mantiqueira. Tenho muitos amigos lá, tenho tios que moram lá também. A rapaziada toda que eu conheço, entre algumas, mora lá ainda, então, de vez em quando eu dou um pulinho lá para poder ver eles, ver a minha família também, que são de lá. Quando você dá esse pulinho lá, você paga o churrasco, leva picanha ou não? Ah, tem que pagar, porque a maioria do pessoal lá ajudou. Torceu muito por você. Torceu por mim, então tem que chegar lá e fazer uma gracinha de vez em quando. Ô, Mateuzinho, conta para a gente sobre esse momento do América, né? O América, acho que há muito tempo não vivia anos tão bons no futebol. O América que vem de duas competições internacionais seguidas, né? Você fazendo parte disso. Como é que está o ambiente no América lá? Como é que está tudo nesse momento tão bom vivido pelo clube? Olha, é um momento espetacular, né? Nós jogadores, em conjunto, o ambiente do América está muito bom. Nós jogadores colocamos na nossa cabeça aqui, dos nossos objetivos desse ano, né? Então, a rapaziada toda está dando o máximo, todo mundo se entregando, cada jogo, cada treino, para poder conquistar todos esses objetivos que a gente tem pela frente aí. Você acha que o América esse ano consegue um pouco mais longe na Sul-Americana do que foi na Libertadores no ano passado, apesar da conquista, de entrar na fase de grupos? É, esse é o nosso foco, né? Poder chegar nas partes finais aí e até ser campeão como objetivo, né? Para poder não só voltar para a Libertadores também, né? E seguir firme aí nesse Brasileirão também, para a gente dar continuidade nesse trabalho que está sendo tão bom com a América que está desempenhando. Ô, Matheusinho, eu tenho percebido também, acompanhando partidas da América, tanto aqui em BH quanto fora de BH, acompanhei o América, por exemplo, na Libertadores no ano passado, lá no Paraguai, e eu tenho percebido que esse processo de afirmação do América na Série A do Brasileiro, em competições internacionais, mudaram a forma dos adversários enxergaram a América. Então, está todo mundo respeitando muito mais a América. Você percebe isso também, antes das partidas, em conversa com outros jogadores de outras equipes? Não, percebo, né? Isso fica nítido, né? Pela forma que nossa equipe está jogando, pela forma que o professor também mostra para a gente. E, querendo ou não, a América está vindo forte em todas as competições, né? E os adversários estão vendo isso também e estão respeitando mais a América. Passamos por um momento ruim, né? Que não foi a classificação para a Libertadores, mas não mudou o nosso foco, o nosso objetivo de poder chegar e mostrar a força do América nas outras competições. É, faltou muito pouco para o América, né? Para conseguir essa vaga, uma vitória ali na última rodada. Matheusinho, queria que você falasse um pouco, pensando nesse time da América, da importância do Wagner Mancini. Porque o Mancini fez um ótimo trabalho, aí tem aquela saída dele um pouco repentina, né? No fim da competição. O América até chega a Libertadores, começa o ano com outro técnico, o Mancini volta e o time parece novamente continuar crescendo de produção. Você acha que o Mancini tem a cara do América? E se tem, por quê, na sua opinião? Com certeza, cara. O Mancini está sendo a peça fundamental ali, né? Porque, querendo ou não, ele precisa ter o grupo ali pertinho ali, o grupo tudo unido, tudo fechado, para poder desempenhar um melhor trabalho. E o porquê é pelo dia a dia, né? Pela pessoa que ele é, pelos treinamentos. Então, isso ajuda bastante, não só a ele, mas a nós jogadores também. Eu não falo só jogadores, né? Ele é um cara muito querido dentro do ICT também. E isso faz a diferença no grupo. Falando em ser querido, perceba que você é um cara muito querido, né? Ser criado na América e continuar jogando lá, é muito bom para você? Eu sempre vejo os comentários lá. O Filipe Acevedo, eu acho que é um dos maiores fãs do Matheusinho. Ele sempre comenta as fotos lá, falando, joga pra caramba! Então, esse ambiente para você também é muito saudável? Você que está no clube há muito tempo? Ah, para mim é excelente, né? É um ambiente que eu me sinto bem, que eu me sinto em casa. E meus companheiros também, né? Tem o Filipe, tem o Juninho, as pessoas que estão há mais tempo que eu conheci. Desde a época que eu... Quer respeitar o capitão, né? Não, o Juninho não tem como, né? Acevedo também é o nosso capitão, também. É um cara que eu admiro bastante, não só com ele. Como a maioria do pessoal que eu trabalho ali. Mas tem alguns que são de mais tempo, como o Azevedo, o Juninho. E são caras que eu levo para a vida toda. São amigos mesmo do coração que sempre estão comigo, dando conselho. E me ajudando no meu dia a dia também. Isso faz parte. Nesse dia a dia do América, como é que é? O Juninho, por exemplo, que é o capitão. Quem comanda a sonzeira ali? Liga o sonzinho no vestiário? É o Juninho, é você que é mais soltinho, gosta de uma dancinha? Como é que é isso lá? Ah, misturou todo mundo, né? Você bota para tocar o quê? Que estilo musical? Ah, tem de tudo. Tem pagode, tem sertanejo, tem funk. Tem a galera que gosta do gospel também? Tem gospel também, tem gospel também. Todo mundo está junto ali no ambiente. Porque o ambiente é muito bom, né? Então não tem essa. Quem chegar ali para colocar o som, todo mundo que chega coloca. Mas quem comanda mais é eu e o Juninho. É, você e o Juninho. É, que fica mais por dentro do som, que leva o som para os estágios. Que faz a bagunça toda para poder ter um melhor ambiente também, né? O pessoal gosta também. E é essa bagunça aí o dia inteiro. O Juninho, então... Nossa senhora. E o Juninho, engraçado, que ele parece muito sério no dia a dia. Mas os bastidores, esse cara mais tranquilão, é sensacional a figura do Juninho. Confesso. As oportunidades que eu tive de entrevistá-lo. Então é esse cara, é divertido nos bastidores? Nossa senhora, o Juninho, o Juninho e o Azevedo também. É, o Azevedo também. O Boi também é um cara muito engraçado, velho. Gosta de bater em todo mundo. É, o Aloysio, né? Gosta de uma voadora, né? Mas é muito bom o ambiente nosso. Os caras são muito diferentes. Apesar da rodagem nos clubes, na carreira. Os caras são um cara bem do bem. Que sempre estão ali para poder ajudar a gente. Nós mais novos, né? Eu falo eu na meia idade já. Já tem muito tempo de América, né? Já tem muito tempo de América já. E os meninos mais novos que sobem também. Os caras tentam abraçar eles assim para poder ter um melhor ambiente. E para eles se sentir à vontade também, né? E até eu falo eu também porque, né? Os caras são sensacionais. E tenho certeza que o América vai fazer um grande ano aí. Tanto pela capacidade nossa dentro dos treinamentos e tanto pelo pessoal também, né? Pessoal carisma, pessoal que abraça a gente mesmo, que está ali no dia a dia. Que vai fazer o América chegar em lugares maiores aí ainda. Pois é, o Mateuzinho falando sobre esse tempo de América. E eu confessei que eu tenho uma certa birra em um sentido do Mateuzinho aqui antes da gente começar o podcast. O Mateuzinho subiu em 2016 sob o comando do Giva. O Givanildo. E aí desde então eu ouço falar do Mateuzinho. Aí eu vou procurar saber a idade do Mateuzinho. E o 24 anos fez 25 no último sábado. Ou seja, o cara não envelhece. Eu ouço falar do Mateuzinho há quase 10 anos. E o cara ainda é um moleque, no bom sentido da palavra, de idade. Envelhece não, rapaz? Já estou cheio de cabelo branco e você continua esse jovem aí ainda. Comecei muito novo, né? Então tive a oportunidade de me destacar bem na base. E subi muito novo para o profissional com 16 anos e meio. Já estava integrando ao profissional. E isso foi muito bom para mim nessa época. Sofreu pressão nessa época? Porque você subiu sendo apontado como uma joia do América. Não creio pressão, mas conhecimento mesmo. Porque é muito diferente do profissional para a base. A gente vem da base assim e fica um pouco receoso de chegar no profissional, de demonstrar, de ver aquilo tudo, de ver torcida, de ver estádio, de ver ambiente. Então, não falo mais meio que pressão, mas sim um pouco de maturidade. Mateuzinho, falando em maturidade, em experiência, você teve uma passagem por Israel, futebol de Israel. Uma venda no momento em que você estava ali no América, se sentia em casa. A América é o seu clube, né? Do coração por tudo que você viveu. Como é que foi essa experiência, cara? De mudar para Israel totalmente diferente no meio de uma pandemia. Você foi sozinho, sem a família. Como é que foi esse momento para você? Olha, foi uma... Na verdade, eu estava bem feliz, né? Tipo, de poder ser vendido, de ir para outro país. Mas tinha as pendências também que era a... Que vinha a pandemia. Então, não tinha como eu ir com os meus familiares. E aí eu fui para Israel sozinho. E acabei chegando lá e fiquei um pouco meio que sozinho, né? Eu falo que foi uma experiência... Eu não falo que foi ruim, porque eu tive meus momentos também de conhecer outro país, de conhecer outra cultura, de ir para um país diferente. E ir para lá sozinho, que foi o que pegou mais na minha cabeça, que eu fiquei um pouco meio que abalado com isso. Mas experiência de futebol, de estar ali treinando, de ir fazendo outra coisa dentro do futebol. Tipo, eu falo conhecimento, né? Tipo, treinar, jogar... Isso é outra cultura também, né? Até pessoalmente, fora de campo, foi importante para você. Isso foi muito importante. Mas eu fiquei um pouco... Tive meus momentos ruins lá, né? De depressão. A maioria aqui no Brasil, acho que meio que ficou sabendo disso. Isso foi um pouco ruim para mim, porque eu sou acostumado a um cara a ter a família por perto, ter todo mundo por perto, e chegar no país que, infelizmente, foi no meio da pandemia. Então, não podia... Os familiares não podiam ir, porque só podia entrar no país quem fosse a trabalho, né? Então, não conseguiram ir. E foi um pouco, né? Nesse momento, que pegou um pouco para mim. Matheusinho, acho importante até você falar sobre isso abertamente, né? Dar os parabéns sobre isso, porque muita gente acha que a vida do jogador é só flores, né? O cara vai lá, ganha bem, conhece vários países, viaja, conhece tudo. Mas não é só isso, não, né, Matheusinho? Por trás, nos bastidores, tem muita coisa, como essa experiência vivida em Israel. Você sozinho, sem o respaldo da família que você estava acostumado aqui no Brasil. Não é só facilidade na vida do jogador, não, né, Matheusinho? É verdade, né? Não sei se a maioria, mas as pessoas que eu vejo, né, que falam de futebol, às vezes, acham que é só momento de descontração, de vida pessoal, que vê a gente viajando muito, viajando e curtindo, mas não é assim, né? Eu tive um momento muito ruim, onde eu fiquei um ano e... Vamos colocar aí um ano e cinco meses, né? Porque os últimos três meses meu pai conseguiu ir, mas foi o momento que ele foi para eu voltar, né? E aí estava certo na minha cabeça que eu queria voltar, não queria ficar mais lá. E eu fiquei um ano e cinco meses, mais ou menos, sozinho. Tive esse momento de depressão, que foi o pior momento da minha vida, né? Que não tive respaldo, não tive afeto de ninguém, de aproximação, de pessoas que eu amo, né? E nesse momento foi muito ruim, que eu não estava conseguindo fazer nada. Ia para os treinamentos... Influenciava em campo, não estava rendendo, né? Influenciava, não estava rendendo, influenciava em campo, não conseguia fazer nada. Aí tentava de alguma forma ligar, ficar ligando, mas não é a mesma coisa que você sentir o calor da pessoa, o calor da sua família. E aí eu tive, querendo ou não, eu tive que fazer alguma coisa para poder sair um pouco desse momento. Desse momento de tristeza, né? E eu tentava muito, comecei a ir muito para a academia, fazer trabalho específico. Como lá, tipo, eu ia no clube, treinava, o treino era pela manhã, a gente saiu umas onze e meia. Às onze e meia, é o mesmo horário de treinamento nosso, umas onze e meia, meio-dia. E chegava à tarde, todo dia eu ia para a academia para ver se eu conseguiria tentar tirar um pouco dessa tristeza, né? A gente te ajudou a voltar em forma, então, né? Na verdade, me ajudou a voltar em forma, só que nos meus últimos três meses foi o momento que eu praticamente não estava sendo usado já. Porque, como eu queria voltar e não estava conseguindo fazer nada. Era só trabalho na academia, só que eu falo mais pelo momento, tipo, antes do meu pai ir para lá, né? Que eu fiquei lá. Foi um momento que eu fiquei bem, bem assim mesmo, foi... Aí eu comecei a ir para a academia, fazer as coisas. Eu não falo em forma porque eu não estava treinando, né? E a gente precisa de treinamento em campo, de ritmo de jogo. E eu cheguei completamente, querendo ou não, eu estava com muita força, mas sem condicionamento físico, né? É diferente, né? É muito diferente. Trabalho muscular na academia e atuando em campo. Isso. Eu fazia alguns trabalhos também, fazia trabalho de corrida, mas não é a mesma coisa você pegar a bola, estar toda hora, né? Fazendo trabalho de campo e no começo dessa depressão eu tive que... Tive não, eu passei por um momento ruim em que eu não estava conseguindo nem comer, velho. Caramba! Estava conseguindo nem comer. Só comecei a... Estava perdendo o prazer de muita coisa mesmo. O que eu estava conseguindo comer era durante, vamos colocar, dois meses. Estava comendo só pizza e refrigerante. O que não seria bom, né? O que não é bom para uma carreira de atleta, né? O que não é bom, só pizza e refrigerante. Mas não porque eu não queria fazer as coisas, mas porque eu não estava me dando prazer de nada. Então, às vezes, tinha dia que eu ficava até sem comer. E isso pesou muito, né? Só que eu vi que aquele ali, falei, não, peraí, eu preciso... Meus pais me ligando, né? Eu tive apoio dos meus pais. Aí eu comecei a ter apoio de coach também, que me ajudou bastante. Até falar o nome dele, Lulinha, que é um cara sensacional. Que me ajudou bastante lá, meus familiares. E eu pedia, eu teria que mudar alguma coisa, né? E muito rápido, porque, querendo ou não, isso ia me atrapalhar. Estava me atrapalhando demais, né? E aí foi que eu comecei a fazer esses trabalhos também. Eu comecei a comer bem e eu ligando meus empresários também. Foi fundamentais também, que me ajudaram bastante nisso também. Me deram o suporte que eu precisava ali. Mas, como a cultura dos caras são completamente diferentes, não é a mesma coisa também, né? E tinha pessoas lá que tentavam me ajudar, mas não era a mesma coisa. Porque era outra língua, era hebraico e inglês. E eu fui para lá sem falar um pingo de inglês. Tive que aprender lá. E foi um momento para mim bem ruim. Que é onde eu achei que, tipo, eu ia mesmo... Teve um momento que eu ia falar com meus pais, assim, que não queriam mais jogar futebol, queriam voltar para casa. Mais por conta disso. Só que eu via tanta luta do meu pai no início, para eu chegar onde eu cheguei hoje, da minha mãe também, e desistir. Acho que eu coloquei na minha cabeça que não seria legal. E como é que é hoje, Matheusinho? Depois de tudo que você viveu, sabendo que você voltou para a América, venceu novamente, eu falo venceu novamente, porque você reconquistou o seu espaço na América. Como é que é a satisfação de saber, cara, eu passei por isso, e eu queria te parabenizar por esse relato. Porque tem muitos jogadores que não têm coragem de falar abertamente sobre esse fato de depressão, né? A gente ouviu no passado o Nilmar, outros jogadores falando sobre isso. Parabéns por isso. E como é que é saber que você deu essa volta por cima, cara? Olha, primeiramente, eu agradeço a Deus, né? Eu sou um cara bem religioso. E Deus ali, naquele momento ali, é onde eu vi mesmo que a gente tem que acreditar em Deus, né? Primeiro em Deus e depois na minha família. E por que eu falo na minha família? Porque sem eles ali, eu acho que já teria desistido, acho que eu já teria parado mesmo com futebol, eu já não estava querendo fazer mais nada. E foi muito bom para mim esse apoio dos meus familiares. E é isso, cara. Eu acho que a cabeça da gente ali também é igual... Manda no corpo, né? Manda no corpo, né? Manda no corpo, porque depois que eu comecei a fazer... Tipo assim, né? Eu tinha na semana... Três, duas vezes na semana, eu tinha uma conversa com o coach, acho que isso ajuda bastante também. Desabafar, colocar para fora o que está sentindo, né? Isso foi fundamental para mim, né? E graças a Deus, hoje eu estou aí, firme, fazendo o que eu mais amo, né? Com meus familiares por perto. Do lugar que mais ama? Do lugar que eu mais amo, né? Também. Acho que o povo fala do... Ah, morar fora aqui, ficar fora do Brasil, eu acho sensacional, que sei lá o quê, que vai mudar, mas não muda, velho. Acho que a raiz da gente, o Brasil, não tem jeito. Eu amo esse lugar aqui, eu amo ficar aqui no Brasil. Você falou algo importante, né? De afeto, né? Você não tinha o afeto, a proximidade de quem ama, né? É verdade. E às vezes eu falo nem afeto familiar, afeto de você chegar no lugar... Até de amigos, né? De amigos, de lugares também, de chegar, caraca, eu estou no Brasil, estou na rua onde eu comecei a jogar bola. Acho que até isso conta, viu? Acho que até isso é fundamental na carreira da gente também. E eu falo... Pessoas, né? Pessoas que te dão apoio, que esteve por perto de você, onde tudo começou, aonde tudo se iniciou, e isso é fundamental. Agora, o lado bom dessa história, o Mateuzinho foi para Israel sem saber cozinhar e voltou como grande cozinheiro, pelo menos foi o relato que ele fez aqui em off. Agora eu quero que você conte para a gente. Como é que era isso, Mateuzinho? Você falou que realmente eram comidas diferentes, né? Você ainda não falava inglês, era difícil de ter esse contato. Como é que fazia para se alimentar quando não tinha pito, se é a coca? Conta para a gente aí. Era pelo telefone, tinha dica da mamãe? Como é que era? Olha, é... Tipo, eu fui... Não sabia fazer um arroz, cara. Fazer um arroz. E aí começou a acontecer as coisas comigo, e eu falei... Igual ferrou, agora eu tenho que dar um jeito de fazer alguma coisa. Aí eu fui... Liguei para minha mãe e falei... Mãe, tem tudo aqui, mas eu não sei fazer nada. Nada. Aí eu fui no supermercado, né? E comprei... Comprei tudo, arroz... Já comprou alguma coisa errada lá no supermercado? Trocando nome ou não? Pior que não, velho. Pior que não. Você ia pela cara do alimento e acertava, né? Acertava, colocava no nome também no Google Tradutor lá. E achava. Só que aí eu falei... Ah, eu preciso, né? Como eu... Depois desse tempo aí, eu precisava mudar, né? Alguns costumes meus. E falei... Ah, mãe, preciso dar uma ajuda. Aí liguei para minha mãe. Aí tinha... Aí eu fui no supermercado, ela me ajudou a comprar tudo lá para comer. Aí fazia comida, ela me ensinou. Eu aprendi a fazer comida pelo FaceTime, né? Pelo telefone. Pelo telefone. Você via ela te explicando? Minha mãe me falava e eu aqui... E aí, mãe? Tutorial de como cozinhar. De como cozinhar, né? E aprendi através dela e hoje eu falo, viu? Morar sozinho, acho que eu não passo fome. Se vira, se vira. Qual foi a comida mais sofisticada que você fez? Ou fazia o básico lá, arroz, feijão? Ou você fez algo já mais sofisticado, assim, depois que se aventurou na cozinha? Ah, não. Eu só fazia o básico. Eu não queria... Não ia arriscar também, não, né? Não, mas eu fazia o básico era arroz, feijão, macarrão, salada. Ajudava a matar a saudade do Brasil? Ajudava. Essa comidinha, arroz, feijão, mais caseira? Ajudava. Porque, na verdade, não tinha feijão. Opa, não caí não, viu, João? O João está aqui, assessor da América, quase que ele cai ali. Na verdade, não tinha feijão, né? Lá é uma cultura que eles não comem feijão. Tem feijão, mas é feijão enlatado. E você achava para comprar no seu mercado? Como é que é? Enlatado, né? Enlatado só. Enlatado. Só que aí eu dava um jeito, né? Eu pegava ele e batia. Porque como que ele era muito grosso, tipo assim, completamente diferente, eu pegava e batia ele no liquidificador. Ah, já deu seu toque na cozinha diferenciada, né? É, no liquidificador, eu batia ele ali e comia. Depois, durante um bom tempo, eu fiz isso, mas... Aí teve os últimos três meses. Como eu fiquei um ano e oito meses, eu fiquei um ano e cinco meses assim. Aí os últimos três meses, meu pai conseguiu. Ele foi meu pai e meu irmão. Minha cunhada também foi. E aí eu já pedi eles para trazerem comida do Brasil, né? Para me matar só durante esses três meses aí. Aí trouxe. O que você pediu, assim, especificamente? Alguma coisa? Ah, eu quero que traze isso, aquilo. Pessoal da minha região, por exemplo, adora farinha. Você pediu algo diferente, assim? Olha, cara, eu pedi, na época eu tinha pedido para levar... Doce de leite? Doce de leite. Doce de leite. Pediu doce de leite. Foi doce de leite mesmo, cara, que eu pedi. Coisa doce, assim, do Brasil. Tinha pão de queijo lá, não? Não tinha pão de queijo. Pão de queijo, eles não levaram, não conseguiram levar. Porque tem uma certa bagagem que pode levar de comida. Então, não podia levar. Mas foi doce de leite que eu pedi para levar. Levaram doce de leite para mim. Matou a vontade, né? Nossa, eu comi um negócio... Potão de doce de leite. Doi de barrigo o dia inteiro também. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Porque comida lá, comida já era... Tipo assim, tirando feijão, era a mesma coisa. Tipo, arroz, feijão, arroz, frango, carne. Já era a mesma coisa. Não era nada diferente, tipo assim, completamente diferente do Brasil. Então, já era o gosto mais ou menos tudo igual. Ô, Matheusinho, quando você acerta, depois desse momento que você passou em Israel, acerta esse retorno para a América. Quando você chega em solo brasileiro, pisa aqui em BH, qual foi o sentimento? Qual foi a sensação? Caraca, muita emoção, velho. Até do ar, assim, de sentir o ar diferente, assim. Porque lá é um clima muito seco, né, Israel, né? Como é deserto, né? Então, é um clima muito seco. De muita emoção, cara, de poder estar no meu país, né? Na minha cidade, na minha região, na minha... Fiquei muito emocionado, né? Pela dificuldade que eu passei. Mas creio eu que tudo tem um propósito, né, de Deus. E isso é um propósito que Deus queria que eu passasse, né? Uma aprovação, né? Porque eu acho que eu não teria essa cabeça hoje. Acho que eu sou um cara bem mais maduro, né? De entender as coisas. Até em campo. Até em campo também. Até, tipo, de treinamento, de querer treinar mais, de querer fazer as coisas, de querer estar sempre ali. E de pessoas também, né? Tipo, de chegar em qualquer lugar e poder abraçar. Tipo, eu falo abraçar, é conversar com qualquer pessoa, né? Porque eu era um pouco o cara bem fechado, né? Conversava só com poucas pessoas. Pessoas que só rodeavam, que me rodeavam, que, tipo, que estavam ali comigo mesmo. De entender o lado das pessoas. Acho que isso foi fundamental para mim também, de poder voltar para o meu país e estar onde eu amo. E acho que, como eu falei, tudo tem um propósito. E esse foi o momento em que eu pude ver realmente o lado bom e o lado ruim da vida. Você falou sobre esse contato com os amigos, com os companheiros de trabalho. Que tudo isso é muito melhor para você aqui no América. Por estar no lugar onde você foi criado, cresceu, se desenvolveu como profissional. E no aspecto da torcida? A gente sabe que a torcida americana tem um carinho imenso por você. A torcida também, nesse processo, quando você volta para cá, você fala, pô, que legal, estou de volta à minha casa. O torcedor te ajudou a entender que você realmente estava de volta para casa? Eu agradeço muito também ao torcedor americano por esses momentos que eu tive lá. Alguns torcedores me mandavam mensagem também. Pessoas que gostavam de mim, mandavam, conversavam comigo. Um outro cara também, outros, né? Entre eles, jogadores que eu tive para jogar, o Richalhos também. Um cara que me ligava também, perguntava como é que eu estava. Meus parceiros que eu tive, o Luan. A maioria deles, de amigo, de falo, dentro de campo ali. Eu não tenho como aceitar todos, porque são muitos amigos ali. Muita gente, né? Que o pessoal se preocupava comigo. Mas o torcedor americano foi fundamental também, porque recebi muito carinho deles também. E chegar aqui... Tipo, eu cheguei e, infelizmente, meu início não foi tão bom assim, por conta de várias questões, né? Questão física... Daquele ritmo de jogo que você tinha falado, né? O jogo completamente diferente do de lá também. Aqui lá era completamente diferente. Lá é um futebol muito, mas muito rápido. Muito rápido o futebol lá. De muito contato também, né? Aqui já é mais diferente, é um futebol mais cadenciado, um futebol... É rápido, mas não é... Não chega a ser tão rápido quanto o de lá. No início, foi um pouco difícil para mim, até eu voltar ao ritmo. Eu não tive uma pré-temporada também. Eu peguei Covid três vezes também. Verdade, teve esse fato. E, para mim, foi muito difícil. Tipo, no início, estava muito mal fisicamente. Isso atrapalhou um pouco na minha recuperação, né? E, ano passado, foi um ano que eu procurei atrabalhar o máximo, né? Tanto dentro de campo, tanto fora de campo, né? Com personal, porque eu precisava, né? Mas foi fundamental esse apoio dos torcedores americanos, do pessoal, né? Para eu poder voltar no meu ritmo que eu tinha. Então, eu agradeço muito a Deus por terem pessoas assim do meu lado, que gostam de mim, que gostam do meu futebol, que agradam a eles esse futebol que eu tenho. E podem esperar mais de mim aí, que eu pretendo dar o meu máximo, né? Tanto pelas coisas que eu passei, né? Mas tanto para pessoalmente e para vocês também. Pretendo, né? E vou dar o meu máximo para poder dar muita alegria para vocês aí. Para a gente ter sempre algo a demonstrar, né? Para o meu momento, pelas pessoas. E, especialmente, para a torcida americana e para os meus familiares também. Creio que eu estou conseguindo dar a volta por cima, e chegar no nível que eu sempre quis para mim. E quero mais ainda. Então, podem esperar muito do Matheusinho ainda durante esse tempo aí. Está deixando a torcida mal acostumada, né? Porque assistência e gol decidindo partida, aí vai todo mundo ficar mal acostumado. Espera que corresponda, então, Matheusinho. Falando um pouco agora sobre a sua atuação, que você vem fazendo em campo. Você está vivendo um ótimo momento na América, assim como o próprio clube. Antes da chegada do Benítez, teve aquele intervalo, né? Sai o Zárati antes do Benítez chegar. Você chegou a jogar um pouco mais pelo meio, né? Agora a gente tem visto você mais apoiando no ataque, abrindo pelas pontas. Você tem algum setor de preferência? Gosta de jogar mais perto do gol? Mais no meio campo? Como é que essa ideia é para você? Ou isso depende? Como é que essa conversa tem acontecido em relação ao Jogo da América com o Mancini? Olha, no início da minha carreira, eu sempre joguei pelo meio. Só que eu era um cara que jogava solto no meio. Tipo, então, eram camisa 10, só que ia para as pontas, ia para o meio. E eu sou um cara que jogava muito pelo meio. Aí, quando eu subi para o profissional, que eu fui para a ponta. Porque eu comecei a jogar pelas beiradas. Até um pouco, né, como na Copinha, com o Milagres no Júnior, eu jogava muito pelo meio. Só que era um... Você se destaca, sim, no América, né? É, no início da sua carreira profissional. Isso, solto, mais solto pelo meio. Só que eu tenho muita facilidade, né, de jogar nas pontas também. E tanto pelas pontas, tanto pelo meio. Então, para mim, eu não vejo diferença, tipo, né? Do meio para frente ali. Acho que eu sou o cara que consegue fazer essas duas funções. E eu falo, estou aí, né, para... Como assim, precisar. Precisou jogar no meio, precisa jogar na beirada. Eu sou um cara que vou estar sempre à disposição, né? Porque são duas partes do campo que eu gosto de jogar. Então, para mim, acho que não tem muito essa diferença, não. E eu tenho visto que você tem aprimorado, melhorado cada vez mais a capacidade de finalização. É algo que você treina bastante? É, é algo que eu treino bastante. É algo que eu preciso bastante melhorar. É um defeito meu, né? Não, eu estou te elogiando, hein? Não estou falando defeito, não estou falando que você está cada vez melhor e tem se destacado. Pois é, mas eu... Que fique claro. Não, eu sei, mas é um defeito meu. Eu preciso finalizar mais o gol. Eu sei disso. Às vezes eu pego a bola... Como eu sou um cara, sou o meia, né? De origem, né? Meia de origem. Um cara que joga pelas pontas, que chega na lateral, dá essa bola para trás, né? Então, eu preciso finalizar mais, mas durante os treinamentos, eu estou procurando a perfeição ao máximo, né? Finalização, porque é algo que me incomoda, eu mesmo me incomodo, né? Porque às vezes eu falo, poxa... Podia ter finalizado. Tem boas referências, né? O Elton Paulista, artilheiro... Pois é, e é um dos caras também. O Elton Paulista é um cara que eu amo também, que é muito amigo meu, que me ajuda bastante também durante os treinamentos, que fala, poxa, está mais no gol. Tipo assim, né? Me incentivando, porque como é um cara, né? Que eu tenho como referência também, que ajuda bastante e... Por isso que eu tenho a me aprimorar bastante ali durante os treinamentos, na finalização, para quando chegar nos jogos, chegar também, né? Chegar bem e poder finalizar da melhor forma ali. Ter essa frieza, né? Chegar na cara do gol também. Eu treino muito, estou treinando muito essa jogada, tipo, de... Às vezes chegar de frente ao goleiro, num capo apavorado, poder tirar... Aquela finalização contra o Democrata ali, pressão 12 por 8. Não alterou. Estava tranquilão. Para mandar aquela cavadinha ali, é de quem sabe. Estava. E eu me inspiro muito no Paulista. Paulista nos treinamentos é um cara que... Toda hora faz isso. Ele fez um golaço de bicicleta há pouco tempo lá, né? Que ele levanta a bola e... Toda hora no treino ele faz isso. Não só ele, como o Boi também. O Boi também gosta muito de finalizar assim. É... A gente até brinca com os goleiros, né? Que é a nossa cama aqui. Toda hora eles estão cavados aí. Os caras ficam putos com a gente. Mas é uma forma de brincadeira, né? Mas é uma brincadeira que... A gente chega, às vezes, nos jogos e acontece, né? Então não é só brincadeira. É trabalho também. Mas... É uma brincadeira com o objetivo. É, exatamente. Ô, Matheusinho, não só você conhece muito bem o América, como o América te conhece muito bem. Nesse processo de conhecer o clube, eu queria tocar no assunto aqui. Eu conversei, se não me engano, no dia com o Matheus Cavicchioli, no dia do velório do Jair Bala, que foi um nome super importante para a história do América, né? O Jair, que era o nosso companheiro aqui de TV Alterosa, faleceu há pouco tempo. Qual que é a importância de um jogador conhecer o clube, de fato? O passado do clube, reverenciar a Ídolo. Isso é importante também para que você possa ter identificação com o time que você está jogando? Com certeza, Jair Bala, né? Que Deus o tenha, né? E meus pés para todos os familiares. Eu não cheguei a ver, de fato, porque, por ser novo, né? Eu não cheguei a ver ele jogar assim, mas vi alguns vídeos dele também. E ele fazia coisas completamente fora do normal também, gols fora do normal. Normais, né? E é muito importante a gente se identificar assim. Eu falo, eu assim, de ter uma inspiração, porque não... Eu tenho como... Eu sou muito fã do Neymar, pela jogada, pelos gols, pelos dribles. E a gente se inspira nisso também, né? Como a gente acabou de citar também, meus companheiros de equipe também. Eu falo paulista, falo boi, falo a jeveza. Tem referências no atual elenco, né? Tem referências dentro do clube, né? E a gente vê isso e para a gente se inspirar mesmo, porque se inspirar e fazer acontecer também. Não adianta a gente só se inspirar e não treinar, não querer fazer, né? Eu acho que isso ajuda bastante, né? A gente ter como ídolos, como referência. Porque é muito importante no nosso dia a dia e no nosso desempenho também. Ô, Matheusinho, e para essa temporada do América, vocês já traçaram alguma meta? Além da Sul-Americana, de tentar chegar um pouco mais longe na competição, o objetivo é pelo menos chegar a Libertadores, se não for pela Sul-Americana, pelo Campeonato Brasileiro? É algo que está virando recorrente na meta do América ano após ano? Não, e esse é o nosso objetivo, né? De chegar muito longe no Campeonato Brasileiro, sonhar com coisas maiores, né? Com muitas. Porque, querendo ou não, a gente chega no... Querendo ou não, a gente está no campeonato é para querer ganhá-lo no campeonato, né? E isso vem os benefícios, né? Os benefícios. Então, para a gente não é diferente, né? A gente quer chegar a Libertadores e a gente tem como objetivo chegar a Libertadores e sim querer ganhar a Sul-Americana, sim querer chegar na parte lá de cima do Brasileiro até ser campeão. Copa do Brasil também, a gente quer chegar na final, a gente quer ser campeão. Todos os nossos objetivos desse ano é querer chegar lá em cima e querer ser campeão, sim, porque isso marca o clube, né? Então, a gente tem que colocar como objetivo marcar também o clube, né? Ser campeão e não só o clube, mas vai ficar um bom legado também para a gente também. Falando no clube, o América está envolvido nesse processo, né? De se tornar SAF. Na verdade, já se tornou SAF, mas de ter aquisição por um grupo de empresários ou uma empresa específica. Isso chega até vocês ou vocês preferem ficar um pouco à parte disso em relação ao futebol e o que acontecer? Vocês vão continuar cumprindo seu papel em campo? Como é que fica para o jogador vendo o que está acontecendo nos bastidores do clube? Olha, para a gente, a gente fica um pouco mais à parte, né? Porque essa situação aí é uma situação mais específica da diretoria, né? Então, a gente só fica mesmo para o nosso trabalho mesmo, né? Pelos nossos objetivos, pelas nossas diferenças dentro de campo ali e do que a gente foi contratado ali para fazer ali, que é estar ali e conquistar coisas para o América. Essa parte mais burocrática, a gente fica mais um pouco de fora, né? Então, a gente tem mais acesso mesmo. Só os bastidores mesmo que a gente vê, mas nada que a gente saiba mesmo do que está acontecendo. Mas, como eu falei, a gente prefere deixar mais para o pessoal de dentro, o pessoal de fora mesmo. A América tem grandes nomes que podem cuidar disso, né? Eu confesso, e já falei isso com outras pessoas, eu acho o Marcos Salum dos grandes dirigentes do futebol brasileiro. É esse cara mesmo? Ele também é um cara parceiro no dia a dia dos jogadores? Com certeza. Nossa, o Salum é um pessoal fora do normal, uma pessoa que não só eu, mas que como o CT inteiro, né? Todo mundo tem ali como um compaizão nosso ali, que está ali, que ajuda todo mundo. É um cara bem centrado no que ele faz ali. Como eu disse, nosso ambiente é muito bom, né? Então, nada a reclamar, nada a declarar assim de ruim. É só elogios mesmo, porque é um lugar onde todos nós ali nos sentimos muito bem. Falar em sentir bem. Sinceridade agora, Matheusinho. Onde você se sente melhor? Em campo ou no TikTok? Porque o cara faz um sucesso no TikTok, rapaz. É o famoso bigode descolorido. Gosta daquela brincadeira ali? A galera zoa pra caramba. Nossa, a galera zoa demais, nossa senhora. Mas pra mim, meu foco é dentro do futebol mesmo. Isso aí são coisas que a gente... Por fora, né? Isso é nossa vida por fora, né? Que a gente... Acho que a gente tem que ter isso, né? E você, esse cara alegre do dia a dia, no TikTok, que você mostra... É o Matheusinho do dia a dia? Sou bem tranquilo mesmo. Eu gosto de brincar com todo mundo, né? Eu falo que eu tenho minhas redes sociais, mas isso fica por fora. Quando eu tô dentro do meu trabalho também, eu procuro ser o cara mais centrado possível, né? Pra poder desempenhar o melhor trabalho. Mas eu falo que nós jogadores... Eu acho que todo tipo também de trabalho, acho que a gente tem que ter nossos momentos também. Não só familiar, mas nossos momentos alegres também. Onde a gente se sinta bem, né? Isso é muito importante também. É, todo mundo tem uma vida extra-profissional, né? Exatamente. Onde é essa, né, Matheusinho? Exatamente. Então, mas eu me sinto muito bem também fazendo o TikTok. Nesse quesito, acho que você é o líder do América, hein? Acho que não tem ninguém tão atuante como você não. Eu acho que sim, né? Acho que sim. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer também quando eu não tô no meu trabalho. É uma coisa que eu gosto não só de TikTok, mas de estar ali com meus parceiros também. Eu gosto muito de ir no boliche também. Gosto de fazer umas coisas diferentes. Gosto de pescar pra caramba também. Ah, é? Tem uma galera que eu tenho visto muitos jogadores, né? Cada vez mais participando desse momento de pescaria. Você pesca onde aqui? Tem algum lugar específico? É perto de BH? É, dentro de BH mesmo. Tem o Pespag Ariri, tem o Dois Lagos, né? Olha aí, a propaganda do Matheusinho, hein? Já tá dando um alô pros caras aí já. Já pegou peixe quantos quilos lá? Qual foi o maior? Eu peguei... O maior peixe que eu peguei foi de 18. 18? Que peixe que é? Tambaqui. Ah, tá. É. Ficou difícil de puxar? Como é que é? Eu fiquei quase 20 minutos tentando tirar o bicho da água, velho. É? Mas é gostoso. É uma sensação boa, velho. Boa. Nossa Senhora. Tipo assim, é uma coisa muito engraçada, cara. Porque eu fui para o Pespag com um amigo meu. Tipo assim, de curiosidade. Sem nenhuma pretensão? Não, tipo, vou lá por aí. Vou descansar só pra ver mesmo. Aí eu fui... Comecei a pôr e falei, poxa, coisa bacana, velho. Aí fui pescar e falei, ah, não. Agora vou ter que começar a vir direto. Aí comecei a ir frequente. E aí é uma situação até engraçada, né? Que aí eu chamei meu irmão. Já comprou seu próprio material hoje? Hoje você já está mais profissional? Tem, tem. Tem o meu próprio material. Tudo guardadinho em casa já. Aí chamei meu irmão. Meu irmão foi a mesma coisa. Ah, não. Que pescaço. Não gosto de pescar. Não sei lá o quê. Eu falei, vamos. Só vamos. Você vai curtir. Você vai curtir. Aí ele, então vamos. Aí foi comigo. Cara, ele pegou o peixe lá, que ele ficou lá assim, ó. Vidrado, vidrado. Tentamos puxar. Quando ele puxou o peixe, ele, não acredito que eu pego o peixe desse tamanho. Aí tomou gosto. Não, passou disso aí. Ele não me dava descanso, não. Todo dia ele queria pescar. Todo dia ele queria pescar. Hoje em dia, acho que final de semana passado. É ele que te ama agora. É ele que me chama agora. Eu falei, ah, não. Eu preciso descansar um pouquinho. Falei, vamos pescar um pouquinho. Se deixar, ele quer pescar toda hora agora. Tirando a rivalidade, eu sei que no Atlético tem um pessoal que pesca bastante. O Arana, se não me engano, o Natal. Então, ela já encontrou com essa galera pescando? Como é que eu não, ainda não? Com os meninos, não. Com os meninos, não. Quando eu vou mesmo, eu vou com o pessoal que é mais chegado, tipo, familiar, né? Falo meu irmão, os amigos que eu tive. Mas eu tenho o Arana, tipo, encontrei... A gente pode fazer um desafio, hein? O Nautoros Esporte cairia bem, hein? Desafio da pescaria, Matheus, contra a Arana. É um cara que eu tive o prazer de conhecê-lo também, né? Na seleção. Tem o Natan também que eu vi, acho que gosta de pegar. Gosta, é uma ideia. Acho que foi ele até que levou o Arana para a pescaria. Mas conheço eles também, né? Mas está feito, se quiser também o desafio, está feito também, né? Da pescaria, né? Aceita a hora. Que validade, a gente deixa de lado. Só em campo, né? Só em campo mesmo. Mas e no elenco do América? Não influenciou ninguém ainda, não? Você não levou ninguém do elenco para pescar ainda, não? Não, já tinha... Já cheguei a pescar até com o Rodolfo também. O Rodolfo também gostava muito de pescaria. Hoje, lá na América, já não sei se tem alguém que gosta de pescar, que gosta de curtir pescaria. Está aí, né? Às vezes é um convite que você pode fazer no futuro, né? É, exatamente. Exatamente. Ô, Matheusinho, voltando a falar sobre a América em campo. A América não vence um mineiro há algum tempo, desde 2016, se não me engano, né? E como é que está a expectativa do elenco em relação a esse estadual? A América está vindo muito forte, com atuações convincentes em campo. O foco, você disse, né? No início, lógico, que passa por objetivos maiores, brasileiro, sul-americano, mas o time está muito focado em ganhar esse mineiro? Com certeza. Eu falo em focos maiores e até ganhar o mineiro também, porque é um dos nossos objetivos, né? Nosso elenco, nosso grupo está muito focado, né? Para poder chegar e buscar esse título aí, que é um título muito importante também para a gente também, né? Então, nossa equipe e nosso elenco estão muito focados para poder buscar esse título. E o bigode descolorido lá, o cavanhaque, no TikTok, você não levou ele para o campo ainda não? Como é que é? Não, não. Eu prefiro deixar para as férias mesmo. Só nas férias? É um momento ali de desconsideração, né? Então, é só nas férias mesmo que eu gosto de dar uma diferenciada. E como é que é a dica de beleza aí? Descolore como? É tinta? É água oxigenada? Como é que é? É água oxigenada, né? Passa e fica no sol? Passa, já era. Passa. Descolore o cabelo também? Depois passa um matizador ali, já era. Fica branquinho, já era. Já está pronto para as férias, assim. Fica na régua, né? Na régua, esqueço. Você é um cara preocupado com isso, Matheusinho? Vaidoso? Como é que é? Eu sou, nossa, eu vou vaidoso demais. Está doido. Acho que é toda semana eu corto o cabelo, velho. Vai, é. Toda semana. Já é amigo do barbeiro. Já é amigo do barbeiro. Sou um cara muito vaidoso. Creme, perfume, sou um cara que... Tem que ser, Matheusinho. Faz parte, né, cara? Ah, não tem jeito, cara. É que eu fico brincando, né? A gente pode até ser filho, mas não pode ser... Descuidado, né? Descuidado da beleza, né? Primeiro tem que estar com o cabelo na régua ali, tem que estar cheiroso, né? Tem alguém na média que nem isso resolve? Que é feio demais? Nossa senhora, vou falar com você, viu? O Potiguar é... Potiguar, dá um beijo pro meu amigo Potiguar também, é um cara que eu amo. Mas o Potiguar tem que ajudar ele. Diferenciado, pra baixo, na lata? Ajudar, nossa. Ajudar ele. Ele e o Nino também, nossa senhora. Ajudar esses caras aí, viu? Não, é brincadeira, rapaz. São parceiros, meu. Faz parte, né? Nem tem que zoar todo mundo, né? Vou ficar com raiva, mas eu amo vocês, viu? É isso. Tá só analisando a latinha de vocês, né? Matheusinho, a gente tá terminando aqui o podcast, né? Eu falo, é. Eu queria agradecer demais pela sua participação, pelos relatos, por estar aqui. Principalmente depois de decidir o jogo, a gente deu sorte, tá vendo, né? Convidamos o Matheusinho, antes da partida contra o Democrata, assistência, gol, melhor jogador em campo, na minha opinião, e de praticamente todos que assistiram a partida. Obrigado pela participação e muito sucesso pra você e pra América no restante da temporada. Não, eu agradeço muito, né? E falo, né? Pra meninada, a garotada também, até nós que já tá no futebol, os véi de guerra aí, pra não desistir, né? E confiar em Deus, né? Porque, dependente dos momentos difíceis aí, a gente tem que estar sempre, né? Apegado e focado, né? No que a gente quer e apegado mesmo nos nossos familiares e muito em Deus, que eu tenho certeza que aonde ali, eles não vão deixar você cair em mal algum. E é isso, cara. Que Deus abençoe todos vocês aí. Eu agradeço pelo podcast, pelo Fala É aí, pela oportunidade de estar aqui. E deixo um grande abraço pra vocês aí também. Valeu, galera. Até o próximo.